Então, às vezes pode cair no ita alguma coisa muito algébrica de multiplicação de matrizes sobre termos. Então eu vou ensinar para vocês como é que você representa cada elemento de uma matriz que é produto de outras duas. Então vamos lá voltar aqui ao nosso caso. Genérico A1, A12, A13, A1N, A21, A22, A23, A2N, A2M1, M2, M3, MN, correto? Então vamos definir agora a matriz B. B1, B12, B13, B1N, né? Porque o N a gente não sabe quanto é. B21, B22, B23, aí vai, 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 B2N. BM1, é um saco com a matriz aqui. Aí às vezes a pessoa pergunta, pô Miguel, por que você não pula logo isso? Primeiro, porque algumas pessoas já sabem isso, mas muitas também não sabem. Então eu tenho que fazer tudo. E é bom para o pessoal aprender, né? Para quem não sabe ainda. Muita gente não está ainda bem craque nessa matéria. Então eu vou fazer tudo, todo o processo, tá? Porque às vezes você, na prova do Ita, cai muita coisa algébrica para você demonstrar. Então eu quero que as pessoas que estão assistindo esse vídeo saibam fazer, né? Tenham pelo menos como começar, né? E daí resolve lá cada um por si, né? Na hora da prova. Mas pelo menos o início vai poder fazer. Você lembra que quando a gente faz isso aqui, ó? Faz o produto A por B. A1, A12, A13, 1N, B2, A21, A22, A23, A2N, AM1, M2, M3, MN. Vou mudar aqui, tá? Lembre-se que esse cara aqui, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, né? Então se aqui vai até M, aqui tem que ir até M. Então, vou colocar M bem aqui, ó, tá? Lembra? Esse outro aqui já não importa. Esse cara aqui. O que tem que ser esse cara aqui, que vai bem aqui, ó. Na verdade, eu fiz merda. Eu tô pegando C por B, tá? Coloquei o A aqui. Então o primeiro cara você coloca aqui. Então vai ficar assim. B1, B12, B13, B1, M. B21, B22, B23, B2, M. B31, B31, B32, B32, B33, B3, M. Então aqui, vou colocar P, P1, B2, B2, B3, B, P, M. Então eu vou pegar só um cara, só um elemento, pra gente aprender aqui como é que a gente faz. Então eu coloco aqui a matriz que vai aqui na frente e a segunda. E daí eu faço a multiplicação. Por que que eu mudei aqui naquela hora? Porque pra ter uma multiplicação, esse número de colunas, se vai de 1 até M, linhas, né? Aqui, ó. Se vai ter 1 até M. Aqui tem que ser o número de colunas, também tem que ser. Esse cara daqui não importa, né? Então aqui você tem uma matriz P por M. E aqui você tem uma matriz M por N. Isso vai originar uma matriz P por M. Então você pega, vamos pegar aqui. Esse cara bem aqui, se eu multiplicar essa primeira coluna com a primeira linha, né? Vai dar, se esse aqui é 1 e aqui é 1, então o resultado dessa operação vai ser o C, C1, 1. Se eu pego a linha número 2 com o cara número 1 aqui, ó, com a linha número 1, vai ser o C, 1, 2. E assim você vai montando os caras. Tô na questão de montar. Se eu pego esse cara aqui, 3, com esse 3 aqui, vai ser o C, 3, 3. Tá? Eu espero que tenha... porque eu não tenho muito feedback de vocês pra saber se vocês estão entendendo. Então eu tô indo embora aqui. Tá? Qualquer coisa me perguntem aí. Então vai ficar o quê? Que esse primeiro cara aqui, o C1 vai ser A1 vezes B1, mais... B1 vezes 2, 1, mais... Peraí, 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 peraí. Fiz errado. Então eu peguei o A1 vezes B... A11 vezes B11, né? A11 vezes B11. A21 vezes B12. Aí vai ser... Seria aqui o... O B... O A31 com o B13. Até... Esse com esse, né? A11 vezes B1, M. Tá? Então aqui você teria... Né? O... Isso aqui tudo vai dar o... C11. Certo? Então a gente pode escrever genericamente que o produto de matrizes... Né? Deixa eu só pegar como ele certinho. Ó, vai ser... O C11 vai ser... A1 vezes B1. Mais... A21 vezes... B12. Sempre é trocado. A31 vezes o B13. Até... O... AM1 vezes... B1, M. Então se você fizer isso aqui... Como J... E J... Para um número genérico qualquer... A matriz... Porque esse aqui está variando, né? Você vai ter... A soma... AI1... Mais... B1... J... Mais... AI2B2J... Mais... AI3... Mais... B3J... Até... AIP... B... PI... PJ. Então isso aqui a gente pode escrever que é... É muito confuso isso aqui. Na verdade... Você tem que estar... Muito bom em álgebra para... Pegar isso de primeira. Então, ou seja... Você vai fazer uma soma de produtos no qual... O índice... O índice... De cada um tem que ser igual... E... O... Sempre... Os externos, né? Vai ser... O ponto que você quer... Por exemplo... Se você quer... O... O C34... Você vai fazer o que? Como é que você calcula o C34? Usando essa fórmula... Né? É... Então digamos que... Você tem uma matriz... Né? O C é o produto de uma matriz... 4 por 3... 3 por 5... Né? Então você tem... Isso aqui... Então esse... Esse cara aqui vai ser o... Vai ser o P... Né? Então você faz isso aqui, ó... 3... K variando de 0... Até 3... Produto de A... I... K... B... K... J... Né? Só que você disse que... Olha... Tá vendo aqui, ó... C e J... Então... Esse aqui é o I... Esse aqui é o J... É a mesma coisa que 3... Cai agora... Ai... Ai... Desculpa... Tá difícil... Então vai ficar A... Esse aqui vai ser... Como... O 3... É o... O I é igual a 3... K... I... O K... E o J é igual a 4... Então você tem... Isso aqui, ó... Ok? Daí... Vamos fazer a conta, né? Vamos distribuir... Vamos desmanchar esse somatório aqui, ó... Então tá vendo que o K vai de 0 até 3... Então você vai fazer a soma... Pra K é igual a 0... Fica 3... Aliás... Desculpa... Não é 0... É 1, né? Aqui... 1... Vezes... B... 1... 4... Mais... Aí o K agora vale 2, né? O I e o J mantém... 3... 2... Mais... 2... 4... Mais... A... 3... 3... Porque agora o K vale 3... Mais... Vezes... B... 3... 4... E agora o 4... Ah, acabou, né? Tá certo, acabou... Vai até... O K é igual a 3, ó... Então você tem que... O C... 3... 4... Monta aí uma matriz... Tenta fazer um exemplo desse produto e ver que você vai bater isso aqui, ó... 3... 1... A 3, 3... Vezes... B 3, 4... Então daí você tem... Esse produto aqui, tá? Bom... É meio... É meio complicadinho, né? Na verdade eu acho muito difícil eles cobrarem isso, mas se cobrarem, né? Esteja preparado. Como diz, a sorte... É o encontro do preparo com a... Com a oportunidade. Então lembre-se... Tenta refazer isso aqui... Na mão... Por favor, insisto... Refaçam... Essa álgebra aqui... Pra vocês ficarem mais por dentro também das técnicas, tá? Refaçam isso aqui... Por favor, pelo amor de Deus... Pra vocês pegarem a manha... É meio complicadinho, é chato, mas fazer o quê?